Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Mata esse tigre, mata o tigre, mata o tigre Desce, mata ele Aqui, Gabriel, eu tinha que ser grande Guarda em de sabre Vigil em de sabre Duvão Meu deus do céu Galera, só que vocês estejam ouvindo tudo O que que pariu? Matou o dente, matou o dente, sabe? Não era pra matar, era pra domar. Ah, a gente tem que domar, sabe? Já? Mano, eu desço as músicas do ar que elas mudaram. Esquece, ele tá fugindo não. Ô porra. Mano, tem uma base de uns caras muito loucos ali. É, viado, eu percebi isso, mano. Ali eu falei, mas por que que tá brilhando ali? Vamos sentir barulho ali. Ô, vamos fazer essa barulha aqui. Aqui. Vamos ver. Vamos ver. Boa, boa, boa. Fica parado. Fica parado. Boa, boa, boa. Fica parado. Fica assim mesmo. Fica parado. Ah, merda, eu acho que é um carro lá. Vamos ver. Vamos ver. Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que o outro lá já era também. Tipo, o outro lá. Não, não. Eu vou ver a situação do outro. Porra, relaxa. Caminha, caminha. Não, fica nesse. Fica nesse, deixa eu morrer. É, tá porra. Ainda porra, entendeu? Olha isso aqui. Ah, não perdi. É, porra, é isso que eu queria. Nossa, Gabriel, você não tá entendo o que eu achei. Gabriel? Oi. Você não sabe o que eu achei. O que tu achou? Tu sabe o que eu achei? O que tu achou, caralho? Quer saber o que eu achei? O que tu achou? Eu achei o rifle, a escopeta, a pistola, a besta e mais um rifle aí, um sniper. Só que eu tinha dano em dobro. Tá ligado? Tá, porra. Não é o que tu achou, cara? Pô. Ah, não é ou não? Não importa. Tá ligado? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caralho, com uns tapinhas só ele matou. Porra do WhatsApp. Ou ela, é ela. É a fêmea. Ele morreu? Não. Porra, o que você tá falando? Chex com a porra do nosso Chex com um golpe matou a porra do WhatsApp. Pronto, mais um Chex. Caralho, eu tô na boca. Eu tô na boca do futebol. Porra, me espera. Não tem nada aqui não, eu só vim ver. Tô naquela base. Qual base? Cadê o T-Rex? Já dominei, já dominei botando alguma coisa aqui. Meu Deus, quase que eu caí na lava. Já tá muito largado sem o D-Rex também? Um pouco. Tá? Um pouco. Um pouco. Tu já... Cadê o T-Rex? Já encubei ele. É porra? Mano, vou pra tua vermelha chamar bicho. Vou pra tua vermelha chamar bicho. Beleza. Porra, tu tem colete sobrando? Colete não. Que porra nenhuma sobrada. Perdi não, quebrou. Caralho, minhas coisas tão... Tão ruim, velho. Porra, tão básica. Não, pera aí, dá pra fazer. Ih, minha bazuca quebrou agora que eu percebi. Achei um espinossauro. Achei um quê? Um espinossauro. Não, não, não mata. Não faz nada. Viado, nunca peguei um espinossauro na minha vida. Quero pegar agora. Pronto, dançam. Pronto, dançam. Pronto, dançam. Pronto, dançam. Pronto, dançam. Pronto, dançam. Pronto, dançam.